Tá gravando? Primeiro colocar cola Deixa eu colocar assim mais ou menos E tá bom Agora pasta de dente Duas pitadas porque Por causa do tanto de cola Mexer com a mão mesmo, né? Agora pegar o talco Mexer com o talco mais ou menos Mexer bem Colocar mais um pouquinho Olha, já tá pegando um pouco bom aqui, né? Será que eu coloquei o tanto no... Será que eu coloquei o tanto no... Será que o coco vai passar? O dente Olha, a gente tá começando a pegar mais ou menos um ponto O coco é mais ou menos um ponto Pronto, mais ou menos aqui do lado Já tá começando Será que é bom já pegar uma colher ou não? Vai na mão mesmo Aqui no meio já tá começando a pegar Vou jogar mais um talquinho Talco eu já coloquei Olha aqui Você tá vendo que aqui do lado já tava pegando uma textura, né, mãe? Vou jogar mais um pouquinho de talco Talco? Você tem que mexer bem Aqui dos lados já tava pegando ponto Vou colocar mais um Aqui pra mãe Dá a pasta aí pra mãe Coloquei Espero É, eu sei que nem a do Argentina, mãe Mas Vamos começar a mexer Tá muita cola Eu tô achando Conforme você vai mexendo ela já vai meio que, tipo, endurecendo, sabe, ó Vai tirando as outras do, 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 da Do pote, né Eu tô achando que vai mais alguma coisa aí Não vai mais nada Ó, ó Quem usa esse toque, né? Quer que a mãe toma um pouquinho? Ah não, ó Ó, 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 ó Tá que nem a primeira vez que eu fiz Tô aí no cantinho Pega aí, tá Mãe, como que eu vou pegar? Ai, minha barriga Pode parar de gravar já Fazer aquela técnica Já tá parando um pouco de grudar Tirou todo de dentro da bacia? Calma, mãe Eu tô fazendo que nem eu fiz a pequenininha Vai Manda bacia que agora eu vou começar Tchau, tchau